. 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 complicado, mas já já eu falo o porquê. Acho que vocês perceberam que eu, no início do vídeo, eu coloquei um trecho, né, de praticamente um quadfit que eu peguei de outra gameplay, que não é essa, né. Aí vocês me perguntam, nossa, por que que você fez isso? Só porque você pegou aquele praticamente um quad? Não, não foi por conta disso. É porque simplesmente o lobby caiu. Caiu, ou seja, a gameplay não gravou só um pedacinho dela e foi justamente aquela parte e um pouquinho mais, né. Só que aí eu não fiz nada demais, então eu preferi só postar aquele pedacinho, só o trechinho, só pra vocês verem mesmo, né. Mas enfim, cara, eu já tava suspeitando que o Cold Ghost, ele ia vir com uns probleminhas, né, mas cara, sinceramente eu achei que não ia ser tantos. Tá meio tenso. Essa partida foi uma das únicas que eu consegui jogar sem que o serve caísse. Tá caindo muito, não tem serve dedicado ainda, né, ou seja, tá em lobby, lobby hosteado por alguém, né. Como nos outros Cords, como no Black Ops 2, não, no Black Ops 2 não, tô mentindo, no Black Ops 2 não. Mas enfim, enquanto não sai os lobbies, o service dedicado, tá com esse problema muito chato, cara. Tá caindo demais, demais mesmo. Demais mesmo. Às vezes tem o host migration, mas o host migration até que não me incomoda tanto, até porque ele volta, né. O foda mesmo é quando o bagulho cai, do nada. Eu tava no streak de, se eu não me engano, de 18, 18 barra zero. Eu tava tentando pegar a Moab, e o que que aconteceu? Caiu, caiu o serve, ó. Tomei no cu, mas de boa, eu não, eu não tenho que esperar muito do COD, né, em poucas horas, né. Não tem nem um dia que foi lançado pra maioria das pessoas. Lógico que tem, tem uns gringos aí, né, até uns BR mesmo, que conseguiram pegar o COD antes do lançamento. Mas pro console, né, e tal. Enfim, eu peguei até o Juggernaut aí, que eu, particularmente, eu não gosto dele. Eu acho meio, ele é um pouco over. Não tanto, mas ele é um pouco over. Mas enfim, eu acabei nem usando ele, até porque eu não conhecia esse mapa, né, que foi a primeira vez que eu tinha jogado nesse mapa. E eu, acabei me suicidando com o Juggernaut aí, e foi meio vergonhoso, mas é aquilo, eu não conheço o mapa, né, vou fazer o quê? Então, eu peguei ele aí, caí, ó, vocês podem ver que eu andei um pouquinho e caí. E foi muito vergonhoso. Mas eu não quero nem falar nada sobre essa gameplay, até porque ela não foi nada demais. Ela só, só tô postando ela porque ela foi uma das únicas que eu consegui gravar inteira. Sem problema de conexão, sem queda, sem nada. Uma coisa que eu reparei também é que os mapas, eles estão muito BF, não que o mapa do BF seja chato, mas pra COD é outra coisa, né, mano? Todo mundo tá acostumado naqueles, daqueles mapas mais pequenos ali, mais frenéticos e tal. E, aqui não tá assim, esse mapa, ele é até meio pequeno, mas ele tem muito, muito lugar pra você ir. Ele é em cima, tá embaixo, é subterrâneo, é sei lá o quê, sei lá o quê, é muito lugar pra você andar e isso é meio, você acaba se perdendo um pouco, né? Você ouve o cara, mas você não sabe se ele tá em cima, se ele tá embaixo, se ele tá do lado, se ele tá do outro, é meio confuso. Tem alguns mapas aí, cara, que ele é gigantesco, eu jogando num DDM, eu demorei cerca de dois minutos pra achar um inimigo. Claro que eu não conheço o jogo, né, mas mesmo assim, é meio complicado. Eu tô me adequando ainda ao jogo, mas mesmo assim, tá complicado, até porque, realmente, os mapas estão bem grandes, estão meio confusos, não todos, tá? Não vou falar que são todos, mas a grande parte, pelo menos pra mim, é isso que eu achei, né? Em relação a armas, eu não tenho nem muito o que dizer, eu não achei até agora uma arma que eu considero over, né? Não achei nenhuma muito forte, absurda que todo mundo tá usando, tá todo mundo variando um pouco, assim, eu mesmo tô variando, joguei de sniper também, né? Dei uma jogadinha de sniper e no final eu coloquei uns trechinhos das gameplays que eu peguei do... É, nem foi gameplay, né? Eu não vou considerar gameplay, até porque todas essas partidas que eu peguei de sniper caíram. Então não dá pra... não deu pra eu trazer mais nada dessas partidas jogando de sniper. Eu vou sim jogar mais, vou sim gravar jogando de sniper, só que tá complicado, cara. Enquanto eles não mandarem uns pets aí pra resolver esse probleminha aí, colocarem os servidores dedicados. Enquanto isso não acontecer, vai ficar meio foda, tá meio complicado de jogar. E uma coisa também que tá acontecendo muito é que tá travando demais o jogo quando você tá no menu. Cara, é absurdo quando você abre o jogo. O bagulho trava, você pensa, porra, meu PC é uma bosta. Eu comprei um PC e meu PC não aguenta o jogo. Mas não, não é... não é seu PC. Eu garanto isso. Até porque... Eu perguntei pra mais de 10 moleques da minha Steam, que estava online jogando o jogo. Perguntei se tava acontecendo mesmo e todo mundo falou, sim, tá acontecendo. Tá travando no menu. Ou seja, não é só comigo, tá? Não tô falando que ai, é um problema meu, ai, meu PC é uma bosta e não aguenta. Não é isso. Não tem nada a ver. Outra coisa também que eu achei meio injusto é o fato de... de ser 6 GB de memória pra... o mínimo pra você rodar o jogo. Sendo que no jogo você usa mais ou menos uns 3, 4 GB. Foi o que eu notei. Então tem muita gente que comprou o jogo e não tá podendo jogar. O jeito é vender a Steam deles ou nem jogar mesmo ou até então comprar mais memória pro PC, né? Porque... são as únicas soluções pra você poder tá jogando o jogo ou... né? Vendendo mesmo e enfim. No mais é isso. Essa partida ficou até meia grande, né? Pra um TDM ficou meia grande. Até porque eu não conheço muito o jogo ainda. Não tô gostando tanto do que eu tô conhecendo. né? Às vezes eu tô me decepcionando mais do que... sei lá... curtindo o jogo. Tô me irritando bastante mas faz parte, né? Não posso criticar tanto o jogo até porque tem menos de um dia de lançado. Creio que daqui a uma semana mais ou menos isso vai mudar, né? Depois de várias atualizações. Vai ficar bem melhor. Acredito eu. Pelos vídeos que eu vi em console é... tá bem melhor do que no PC, cara. Sinceramente tá bem melhor. só o lado negativo que eu vi no console são os hackers. Lá eu vi que tem gente usando de ataque em preço de massa e a piroca toda e o bagulho lá tá meio louco. Aqui até... do PC até que eu não vi hacker não então tá de boa em relação a isso. Então essas partes aí são as de sniper. Tá vendo que dá pra dar uns QS? Sim, dá pra dar uns QS e uns marotos. Mas enfim a minha... a gameplay já tá acabando eu falei muito rápido e pouco, né? Não sei. Falei muito até. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo só pra dizer mesmo o que eu tô achando do jogo e se você gostou deixa um like favorito comente, beleza? Que é importante. E se você não é inscrito se inscreva no canal, beleza? Então é nóis e até mais!